O banco de questões é o espaço onde você vai criar e gerenciar todas as questões que você vai utilizar na sua disciplina. Tanto nas atividades durante a disciplina como as provas, elas vão ficar todas concentradas no banco de questões. Para você encontrar o banco de questões, ele fica aqui na direita, no bloco administração, em administração do curso, em banco de questões, aqui embaixo. Ao clicar, vão aparecer quatro opções. A primeira opção é perguntas. Ali aparecem todas as perguntas que já foram criadas e onde você vai poder criar também novas perguntas. Em categorias, é o espaço onde você vai definir as categorias para organizar as perguntas. A gente vai ver melhor isso no vídeo sobre categorias. Importação é quando você quiser trazer um banco de questões de outra disciplina para essa disciplina. E o exportar é quando você quer levar essas questões, esse banco de questões, para uma outra disciplina. Ok? Ok